Então, esse é o exercício que eu peço que vocês façam. Eu tenho a conta e o valor deles. Esses exercícios, vocês podem estar utilizando eles da seguinte forma. Primeira coisa que vocês vão fazer é lançar todas as contas no balancete de verificação. Eu não me recordo se são 12, 13, 14 contas que tem lá. Lançam eles no balancete de verificação e os dois lados têm que bater. Prestem bastante atenção no lado que vocês colocam para que não haja erro no final da soma total. Depois que vocês lançarem no balancete, eu quero que vocês peguem essas contas e lance no razonete. Então, como eu disse, eu não me recordo quantas contas tem lá, 12 ou 13, não sei. Então, vai ser o número de T's que vocês vão fazer um para cada conta. Estou pedindo para vocês fazerem um T bem grande, porque nós vamos utilizar esse T durante os próximos exercícios. Então, o próximo exercício que vocês forem fazer vai ser também transportado no mesmo T que vocês já têm. Então, eu sei que vocês vão gastar um pouquinho aí de folha, mas tentem deixar aí umas oito linhas para cada T, para que não fique um pouquinho apertado e depois vocês não consigam fazer o saldo final deles. Feito os razonetes, vocês vão fazer esses exercícios aqui. Qual que é esse exercício, de repente, se vocês ficarem perdidos? É só lançar o que é débito, o que é crédito de cada exercício. Por exemplo, receitas de serviço de jardinagem à vista. Debitei o caixa, creditei receita de serviço ou prestação de serviço. De qualquer forma, os dois estão corretos. Despesa de manutenção de veículo em dinheiro. Debitei despesa de manutenção de veículo, creditei o caixa. Não vou falar todos, senão vai ficar sem graça para vocês fazerem. Mas é exatamente dessa forma que vocês vão estar montando os exercícios. Tem mais um pouquinho aqui, só para vocês não esquecerem que esse aqui é a parte principal da contabilidade. Se eu errar esse exercício, consequentemente, eu erro todos os outros. Por isso que eu foco bastante nesses lançamentos contábeis. Continua da mesma forma que nós fizemos lá atrás. Depois que vocês lançarem isso que eu acabei de explicar, vocês vão transportar essas contas para os razonetes. Não sei quantos lançamentos contábeis tem, mas aí vocês vão transportar a conta débito, o valor débito na conta, o valor crédito da conta de cada exercício nos T's que vocês já têm. Se por acaso tiver algum lançamento contábil, na qual não tenha o T, vocês podem montar um T para essa conta. Por isso que eu coloquei lá atrás para vocês deixarem um espacinho, porque pode, de repente, ter que abrir um T que não exista no exercício anterior. Feito isso, vocês vão fechar os razonetes e vai transportá-los para o balancete de verificação. Depois que vocês transportarem esse saldo final dos T's, lembre-se que tem que bater os dois lados do balancete. Se não bater, tem alguma coisa errada. Fechou o balancete, deu certinho. Vamos fazer o balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial é aquele que vai me mostrar se a empresa está no lucro ou no prejuízo. Lembrando que despesa, receita e prestação de serviço não vai entrar no balanço patrimonial. Vai entrar na próxima aula que nós vamos fazer. Façam até aí. Vou fazer uma chamada de vídeo com vocês amanhã, no mesmo horário de aula, para ver se a gente consegue, de repente, ou tirar dúvida ou já corrigir esse exercício, certo? Nossa próxima aula, então, fica para o dia 27 de abril, tá? Mando o link para vocês. Onde nós vamos fazer, então, o DRE desse exercício que nós fizemos. Vamos também fazer a rentabilidade. Vou explicar para vocês o que é. Vou explicar para vocês o payback também, como que funciona. E assim, nós vamos finalizando a nossa contabilidade. Aguardo vocês. Tentem fazer o exercício, porque ele vai ser muito importante para a gente poder estar relembrando o que nós já vimos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem no WhatsApp. Certinho? Fiquem com Deus. E até a nossa aula, então. Tchau. Tchau.